Sempre por fé, aceitemos o que vem dos céus Deus tem por nós, o cuidado santo e paternal Glória, sempre eterna glória, ao Deus vivo, nosso Pai Celestial Duvidosos não devemos estar, pois Deus tudo proverá Caminhemos firmes, sem vacilar, a ajuda dos céus virá Sempre por fé, procuremos agradar a Deus Sempre por fé, aceitemos o que vem dos céus Deus tem por nós, o cuidado santo e paternal Glória, sempre eterna glória, ao Deus vivo, nosso Pai Celestial Que cuidado tem das aves dos céus Nosso Pai Celestial